Eu vou te ensinar seu Homem-Aranha porque você é muito cabacinho. Mas eu sou bom, hein? Ih? Ó, você vai me dar um tapa, aí você vai segurar aqui, ó, tá vendo? Vai obstruir toda a fórmula. Ai, filho da puta! Ó, andar com a teia é bem facinho, é só você mirar, tá ca... Filho da puta, essa porra mancha, caralho! Porra! Ainda bem que foi na sua fantasia e não na minha, né? Ó, agora eu vou dar dois socos, seis quilos, quilos e chuta, né? Demorou, vai. Vamos lá. Ai! Meu ódio, filho da puta! Ai, caralho! Você não falou onde era pra chutar, porra!